Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Vai, Pedro! Isso, aqui nem cobre! Aqui vai me cobre! Tá bom, vamos lá! Essa água também é tudo, não tá? Tá! Aqui, ó! Aqui, ó! É imitório! Que pobre eu tenho! Eu tenho 1,800! Tô! Vai! Vou tirar esse do rosto! Tô tirando um pouco do rosto! Esse negócio aqui é melhor! Aqui nós tô caindo! Tem uma peixe aqui, pobre! Tem uma peixe aqui! Chuta! Certa! E aí E aí E aí